É isso aí turma do canal, sítio do Maracujá, estamos aqui na área aqui na manutenção aqui do sítio galera Hoje deu uma chuvinha boa de madrugada, a terra tá bem molhada Aí passando aqui pra mostrar pra vocês aqui a colheita agora de dezembro A de outubro foi embora, tá saindo um pouquinho agora em novembro Mas a de dezembro promete Ó como tá aqui ó, o fruto graúdo É isso aí, tem mais desse lado aqui Essa aqui é uma antessafra, agora já pra final de novembro, dezembro Essa é uma antessafra, agora a de janeiro tá vindo aí galera, ó como tá aqui ó A chuvinha, as folhas todas molhadas e soltando aqui os botões florais Vamos acompanhando aí o canal, aí vocês estão se atualizando aí aqui do sítio do Maracujá Eu tirei agora 3.900 quilos, quase 4.000 quilos nessa safra de outubro Ela atrasou um pouquinho, chegou novembro e ela saindo ainda Mas agora já chegou ao final, agora estamos aqui na expectativa agora dessa de janeiro Tem um pouco de fruto ainda, o pouco de fruto agora vai sair agora em dezembro Que é, que nem eu já disse, é um entre safra Entre a safra de outubro e janeiro Aí tem essa safrinha pouca Do mês de dezembro Tem bem pouco fruto, deu uma chuvada no tempo do floramento Tem uns que estão crescendo ainda Tem umas flores ainda, abrindo ainda Ó, essa aqui vai abrir hoje, a tarde Aí a tarde eles estão abrindo ainda a flor Agora é pra dezembro, né? Mas a de janeiro promete, é janeiro, fevereiro e a safra de verão Vamos ver como vai se comportar aqui o sítio Porque o sítio não tem irrigação, né? Mas tá assim, ó, todo cheio de garrinha nova E agora com essa chuva Vai que vai Olha como eles estão bem enramados, ó Cada garrinha dessa aqui Pra você que não conhece É um maracujá, né? Provavelmente se vingar Tem que tá correndo atrás Fazendo a manutenção certinho Fazendo a polinização das flores Colocando adubo foliar Pra ver se consigo fazer agora 4 mil quilos agora em janeiro Agora em dezembro eu quero tirar só mil quilos Que é bem pouco fruto Agora em dezembro Tá bem pouco Mas janeiro e fevereiro Tá vindo aí, galera Olha como tá, ó Vão aí acompanhando o canal É pra você que não é inscrito Vão se inscrevendo aí Pra você estar Aprofundando mais aqui no canal É o sítio do maracujá Olha como tá bonito Verduza A chuva no sítio é sempre bom Sempre bem-vinda Aí aqui entre o maracujá Já tem essa safra de mandioca Que eu tô tirando aqui, ó Já tá com 6 meses Mais 3 meses já vou tá colhendo Tem maracujá maduro no chão, galera Dá pra colher E é isso aí, turma boa Vou ficando por aqui Tem um serviço ali pra fazer Valeu, galera Um abraço a todos aí do canal E compartilhe, galera Vamos compartilhando o vídeo Pra as pessoas Que tá acompanhando aqui E ajudando aqui o canal Valeu, galera Um abraço Tchau